Me escuta aqui, quero saber como vou viver Eu sei que eu me acostumei mal, mas o que posso fazer? Se um dia partir, se falhar e te perder Já me vejo mais futuro longe de você Já não vejo um segundo sem o teu sorriso, sem seu mundo Tirei a sorte grande quando eu te encontrei Sabe quando a gente perde o ar E fica sem palavras e com medo toma conta Sabe quando a falta vem lembrar Que a gente se viu ontem e hoje nem vai se falar Quando eu olho pra você ainda me pergunto O que será que ela viu em mim? Quando eu olho pra você eu sempre escuto Sua voz me dizendo que sempre te escolhi Foi você que sempre me escolheu Foi você que sempre me escolheu Ei, atende esse celular Dá uma chance pra gente conversar Se você me atender Prometo não enrolar E depois que cê me ouvir Prometo não mais te ligar Prometo não mais te ligar Ei, atende esse celular Dá uma chance pra gente conversar Se você me atender Prometo não enrolar E depois que cê me ouvir Prometo não mais te ligar 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 Prometo não mais te ligar